O que é o Mestre Paulo Buquerque? Eu poderia utilizar um outro bastão, poderia utilizar uma arma de fogo, caso a Guarda Municipal pudesse fazer isso, ou poderia utilizar uma cadeira ou outro objeto, mas na mão não dá para servir, por exemplo, estou aqui, imaginando que você tem um bastão de espuma, o Leandro, que é soltor de combate também, vai realmente tentar pegar, afasta um pouco a câmera, pode ir, você tenta pegar o bastão, pode tentar mesmo, vai! Alguém mais quer tentar, quer para tadinho? Vamos lá, nós precisamos disso tudo bem! Leandro, para que eu falo agora, o que é bom? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Não é tão simples nisso, para você fazer isso, você tem que ter um treinamento adequado, não pode ser feito de uma forma aleatória, a pessoa acha que vai pegar através do índice, ou vou pegar na marra, isso não existe, isso não existe! Não há muito tempo! O que é que vai acontecer? É o que vai acontecer? Abertura